O lugar considerado sagrado poderá ser destruído para permitir a exploração de areias pesadas pela empresa irlandesa Kinmar, na localidade de Topito, na província de Nampula. Trata-se do Monte Filipe, um lugar onde, segundo a crença local, moram espíritos protetores da comunidade de Topito, representados por uma serpente. Esse Filipe não é o nome daquele monte, é uma cobra que tem aparecido ali, sai daquele lago, esse Topito é um lago. Saia lá, voltava, ele bebeu. Até quando anda, onde ele passa, ali nem arbusto nem escapi queima. Entretanto, as pesquisas parecem indicar a existência no local sagrado de uma elevada concentração de metais raros como ilmenite, rutilo e zercão, usados na indústria metalúrgica e de tintas, indústria aeronáutica, entre outros fins. Nas áreas circundando o Monte Sagrado, não é permitida a prática da agricultura e nem se pode retirar lenha do local, sob o risco de morte ou desaparecimento físico de quem desobedece esta regra. É uma monta histórica, simbólica. Isto para quê? Nós dizemos que história, porque sempre saiam coisas diferentes, fenômenos diferentes na nossa altura. Primeiro, o que eu encontrei com meus bisavôs, mesmo naquela altura ninguém fazia uma xambalá. Era proibido de tudo aquilo que era mesmo a caça, porque nesta área houve aqueles animais selvagens que sempre caçavam, mas ninguém podia chegar lá. Aquele que chegasse sempre tinha seus problemas. Desaparecermos até virem com o horário de onde você enterou e como saírem. Sembólico digo que há qualquer, os nossos pescatores, quando fossem ao alto mar. O primeiro sinal é que eles, porque às vezes chegavam lá, aparecia o mau tempo e era o único sinal que eles usavam para estarem de volta. E até hoje acontece. Segundo as crenças que defendem a sacralidade do Monte Felipe, caso as máquinas da empresa Kenmar penetrem e destruam um monte, explorando ali áreas pesadas, poderá ocorrer um desastre de grandes proporções, capaz de provocar a destruição da própria fábrica da Kenmar. Pode sair uma grande cobra, não é? Até destruir prédios, até mesmo fazer maldade da região. Sim, isso provavelmente acontecerá ali. Safare Silvano, secretário do bairro de Topito, afirma que já foi vítima da fúria da serpente e conta como tudo aconteceu. É, nós fomos convidados em TIPAN, ele dançar, eu amo a dançar, não interrompa. E depois, quando chegamos aqui onde que é essa fábrica, nós não sabemos aquela ali, incorpora, é o tal, é o tal. Sabemos, depois que chegamos ali onde que é aquela fossa ali, aquele pneu garante vazou. Eu falo, hum, eu não sabia não fazer com qual assunto. Epa, já não tinha maneira de dizer, é isso ou isso. Nós fomos em TIPAN, dançamos até amanhecer. O resto dela é que, quando já, é que chegamos onde que vinha dizer, epa, então essa é a cópora. Onde o trilho, onde eles puxam, onde eles passam, já procuraram aquela... Já por isso, nós ficamos muito admirados. Já saímos muitas pessoas para ir ver, daqui mesmo, ir ver esse assunto. É, essa é a cópora. E também, ali atrás daquela fábrica ali, ficavam as pessoas, que tinham muitos capiritos. Acabam para ali mesmo. O medo e o desespero pairam no ar. Nós, que conhecemos a história, por isso estamos com medo. Porque nós aqui não estamos a proibir, porque gostamos daquele ver e não ouvir. Só exatamente estamos com medo. Todo aquele que é daqui, aquele que nasceu aqui e que ouviu essa história, está com medo. O que é que vai sair, ninguém pode dizer que vai sair isto nem aquilo. O novo reglo Matapa, tal como o anterior, recentemente falecido, diz que não aceita a destruição do monte por temer a represália dos espíritos. Caso Akinmar insiste em destruí-lo, só pode ser por força do governo. O lugar até porto, tradicionalmente. E nós, desde até agora mesmo, e eu, novo rei, não aceito que o Monte Poripi seja destruído. A não ser a força do Estado, que é governo. O governo como poderoso, inclusive essa empresa, pode o destruir. Mas na nossa ideia, a nossa tradição, não permite que o seja destruído. Com o Monte Felipe destruído, a comunidade teme sobre o seu futuro. E para se proteger de possíveis reações violentas dos espíritos, a comunidade exige a sua retirada da região e reassentamento condigno numa outra área. Vale a pena deixar o monte, não é? Começar a explorar toda esta área. Que monte? Porque monte é nossa história, para nós. E para se destruir o monte, quem vai sofrer primeiro é o rei, através do espírito, conforme a tradição. Porque aquele monte ali não se destrui sem eu pôr o farelo. E se eu não pôr o farelo, olha, aquilo que acontecer, o governo é que vai travar. Esta disputa que ocorre em torno do Monte Felipe, considerado como um lugar sagrado pela comunidade local, mas que a Kenmar quer penetrar e explorar, como parte da sua concessão atribuída pelo Estado, dura já vários meses, tendo-se agudizado desde os finais do ano passado a esta parte. Refira-se que nos termos do artigo 31 da Lei 20-2014, de 18 de agosto, O conteúdo de justa indemnização inclui a preservação do patrimônio histórico, cultural e simbólico das famílias e das comunidades em modalidades a serem acordadas pelas partes.